O meu nome é Pedro Cardoso, tenho 49 anos, tinha 26 anos de banca. No dia 19 de agosto, que era a data limite para responder à proposta que me foi feita, referi que não aceitava a proposta por eles apresentada e lembrei três contra-propostas. Acabei por ter que aceitar a proposta de rescisão como o teu acordo, contra a minha vontade. Há áreas descompletas que foram extintas, ou seja, supostamente foram extintas, e que já foram alocados colegas de outras áreas para aquelas, porque afinal as funções ainda são necessárias. Uma delas, que se fala muito, é a secção de branqueamento de capitais, que desapareceu praticamente a equipa toda. Sabemos de colegas que estão principalmente nos balcões que sofreram muito bullying, que estão com situações de estarem em vãos de escada, em corredores anexos à casa de banho. É muito frustrante chegar ao fim de uma carreira de 26 anos com alguns altos e baixos, sem dúvida, mas muito mais altos do que baixos, e ver-te numa situação de uma proposta para saíres, dizeres que tu aqui não és necessário, quando eu sei que sou, quando eu sei que sou válido, e sem qualquer hipótese de negociar. É um banco, principalmente o Santander, é um banco que gera lucros todos os anos, foi o maior capitalizador do Santander em Espanha, do grupo, se levarem isto tudo até ao fim, são 1.400 colaboradores em menos de um ano que estão a sair, quando não se percebe o porquê, porque os 1.400 ainda há dois meses, três meses, receberam, muitos deles, louvores de excelentes trabalhos, de se não fossem os colegas não se tinha mantido a casa a funcionar. Até hoje, aquilo que mais me faz confusão é não haver uma palavra da parte do Governo e da Presidência da República sobre qualquer destas situações, e não estou a falar só, ou seja, posso falar da banca em geral, que não há uma palavra, a Altice é mais uma que também não há uma palavra, ou seja, isto faz-me alguma confusão, é um Governo que foi eleito por todos nós, portanto é representante de todos nós, mas parece que neste momento só está a ser representante de uma facção que é a facção economista, que é a facção financeira.